Uma compra que parece ser a dos sonhos, um contrato cheio de benefícios, um empréstimo com juros menores e a cobrança direto na pensão. São muitos os golpes aplicados a idosos, situações que muitas vezes chegam disfarçadas como oportunidades únicas. O desrespeito nas relações de consumo que envolvem idosos tem sido recorrente. Saiba quais são as fraudes principais e como evitá-las. A população brasileira ganhou 4,8 milhões de idosos desde 2012, superando a marca dos 30,2 milhões em 2017. São essas as estatísticas divulgadas pelo IBGE em abril deste ano. Com o aumento da expectativa de vida entre os brasileiros, essa parcela da população vem se tornando cada vez mais economicamente ativa. Apesar disso, essa especialista destaca que ainda há certa dificuldade de muitos nessa faixa etária em acompanhar as mudanças ocorridas na atualidade. Para essa sociedade, o que é importante é o jovem, é o que produz, é o que é útil. O idoso está fora desse contexto de uma forma geral para a sociedade. Aí o que acontece? Essa pessoa que fica marginalizada por esses preconceitos, ela meio que se desliga um pouco da realidade que ela está vivendo. Ela se apoia em modelos antigos para continuar vivendo. Muitos idosos continuam pensando que eles estão envelhecendo no século passado. E não é bem isso. A tecnologia, nós estamos vivendo uma revolução tecnológica. Entre a tentativa do idoso em acompanhar as mudanças e a postura indiferente de alguns, o prejuízo muitas vezes acontece principalmente nas relações de consumo. Algumas empresas impõem seus produtos de forma desrespeitosa ao consumidor idoso. A conduta é enquadrada como prática abusiva proibida pelo artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. A Marilene se sentiu desrespeitada ao comprar um celular. Ela levou gato por lebre. Eles me compraram o celular a dois mil reais, tiraram da vitrine que todo mundo pegava, metia a mão, e olhava o celular e tal. Em vez de me entregar o celular tirado lá de dentro, me deram usado. E outra coisa, me cobrou 500 reais do cartão. Além de ter a proteção do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa com mais de 60 anos é amparada pelo Estatuto do Idoso, como explica a desembargadora Cláudia Maia. Ele é protegido ainda mais. Por quê? Porque ele é definido como hipervulnerável pela lei, ou de vulnerabilidade agravada. Porque são pessoas que estão numa idade mais avançada, que não tiveram contato com a tecnologia desde o começo da sua alfabetização, ou durante a sua juventude, que têm às vezes limitações também de mobilidade. Então são pessoas que precisam de uma tutela mais específica. Essa tutela especial não significa tratar os idosos como incapazes, ou desrespeitar a escolha deles. Ela é uma pessoa que continua vivendo. Ela tem as mesmas necessidades que as outras pessoas. Ela tem, por exemplo, com relação ao aprendizado, ela é um pouco mais lenta para aprender, mas ela aprende. A experiência acumulada faz com que a inteligência dela se adapte àquela realidade. E nessa realidade de contratos virtuais, aquisição de produtos e serviços via máquinas, conectadas e telefones, é importante tomar todo o cuidado. Tudo que for falado tem que constar no contrato. E de forma clara. Teve dúvida? Não assina. Pergunta. Pede o acompanhamento ou o assessoramento de uma pessoa de confiança. Não foram claros comigo. Me deu aquele letra dessa grossura de contrato, a letrinha que você não chega a nada. Não dá para você entender o que estava escrito no contrato. Eu sozinha boba, não tinha ninguém para me ajudar aqui, na hora. Além das surpresas contidas em contratos assinados de forma obscura, empréstimos consignados feitos sem o consentimento do idoso podem ser considerados como crime de estelionato. A magistrada destaca que, neste caso, é possível pedir a nulidade do documento. O resultado de um contrato firmado dessa forma, pelo idoso que não entendeu o que ele estava contratando, ele é nulo, porque ele tem um vício de vontade. Então, quando esse contrato for anulado, se ele não conseguir de forma extrajudicial em juízo, as partes têm que voltar ao que era antes. Ou seja, tem que devolver tudo o que foi pago, corrigido, de forma total. E, além disso, no caso do idoso, que a maioria é aposentado e recebe benefício previdenciário, se houver algum desconto em conta ou algum pagamento que cause a ele uma diminuição naquela verba que é destinada à sobrevivência, também a empresa sofre a condenação por danos morais. Algumas dicas podem ajudar o consumidor idoso a fugir de ciladas. Evite passar os dados do cartão de crédito ao fazer compras por telefone. Não aceite a ajuda de estranhos quando dá assinatura de um contrato ou da retirada de valores em bancos. Sozinho em casa, evite receber vendedores desconhecidos ou técnicos não solicitados. Se não entendeu um contrato, não assine. Submeta o documento à análise de um especialista ou peça a ajuda de alguém da família. Contratos boca a boca devem ser evitados. Ao receber cartas, links, e-mails ou telefonemas solicitando os dados pessoais ou bancários, Nunca passe sem antes pesquisar a empresa informada no contato.